Ela é casada Eu gosto dela, sei que ela gosta de mim Nosso amor não tem mais fim, o mundo pode desabar Há quanto tempo nós se encontra escondidas Nosso amor é um perigo e ninguém pode saber O seu esposo já ouve um comentário Já está desconfiado com medo de te perder Meu Deus do céu, já estou ficando louco É grande o meu sufoco, já não sei o que fazer Carrego esta bandida e não demoro O motivo eu falo agora, é paixão e nada mais Carrego esta bandida e não demoro O motivo eu falo agora, é paixão e nada mais Ela é casada e tem o seu marido Nosso amor é um perigo e ninguém pode revelar Eu gosto dela, sei que ela gosta de mim Nosso amor não tem mais fim, o mundo pode desabar Eu gosto dela, sei que ela gosta de mim Nosso amor não tem mais fim, o mundo pode desabar Há quanto tempo nós se encontra escondidas Nosso amor é um perigo e ninguém pode saber O seu esposo já ouve um comentário Já está desconfiado com medo de te perder Meu Deus do céu, já estou ficando louco É grande o meu sufoco, já não sei o que fazer Carrego esta bandida e não demoro O motivo eu falo agora, é paixão e nada mais Carrego esta bandida e não demoro O motivo eu falo agora, é paixão e nada mais O motivo eu falo agora, é paixão e nada mais O motivo eu falo agora, é paixão e nada mais